Fala galera do Nargly Club, beleza? Robert Maia com mais uma review pra vocês E hoje do Roche OHT, oficial, o Katai, beleza? E o setup de hoje? Tô usando uma boa do Colonial, KM Mini Beast Prato Gold Twin, Roche OHT, 2 Arte Coco Uma Brazuca Gold, beleza? Como vocês vão estar acompanhando aí O Roche OHT é um Roche feito de cerâmica Tem aproximadamente 9cm de altura A cuba em torno de 6cm O encaixe de Roche é uma coisa que é bem legal Que é bem áspero E tem 2,5cm aproximado ali Então ele tem um diâmetro bem avantajado ali Uma borracha muito fina Ele não vai dar um encaixe tão legal assim Mas você usando uma borracha um pouquinho mais grossa Vai ficar tranquilo Porque ele tem um encaixe bem áspero ali Ele não vai mexer nem nada Vai ficar fixo Porque ele dá uma aderência perfeita ali Ele tem a profundidade aproximada de uns 2cm Aí tá podendo variar por quê? O Roche OHT é um Roche artesanal Então ele tem algumas variações No caso esse que eu tô aqui Ele tem meio centímetro a menos que esse Por ele ser artesanal Tem algumas oscilações aqui a borda Não é totalmente reta Tem umas ondulações bem leve assim Bem fracas Nada que interfira no teu preparo Ou na tua sessão Certo? Ele vai aí na média de 10 a 20 Ou 23 gramas de fumo aproximado Nesse preparo eu usei exatas 18 gramas de fumo Coloquei uma quantidade boa ali Foi bastante fumo Encheu quase todo o Roche Ele é um Roche fundo Mas tem a cuba um pouco pequena Eu particularmente gosto de Roche Ele se assemelha muito aos Roches da Tangiers Quem já viu o Small ou o Pico O pino central dele ali é na altura certa Não é nem tão alto nem tão baixo Fica ali na metade do Roche aproximado E tem aproximadamente 1cm de diâmetro Não trava o fluxo nem nada É bem tranquilo a puxada dele Não trava o fluxo É bem tranquilo Pra você fumar No meu preparo eu usei a Dahlia Ice Lime Under Rocks Fumo bem soltinho Nada de prensar Eu não gosto de prensar E 3 fileiras de furos grandes E pouquíssimos furos Pequeno ali só pra manter o calor A cuba dele é um pouco pequena Mas pra quem gosta de usar com controlador Vai dar tranquilo pra você usar Fica certinho ali O controlador sobra um pouco ali Eu no caso testei com a Atomic Que é o controlador que eu uso com frequência Mas ele encaixa perfeitamente também o Calode Ele sobra um pouquinho ali Mas nada que interfira Porque as partes que tem os furos Ou os cortes ali Ficam certinho ali na cuba Então galera É um Roche que eu achei bem legal Eu particularmente gosto de Roche assim Um pouco mais fundo e pequeno Não gosto de Roche pequeno e raso Prefiro Roche assim Um pouco mais fundo Ele vai uma quantidade boa de fumo Se você prensar Ou dependendo do pack que você fazer Mas eu prefiro fumar assim Ele tem um acabamento bem legal Ele tem umas pinturas ali Bem bonitas Bem diferenciadas aí Que eu particularmente gostei Bem diferente dos convencionais Que a gente vê por aí De porcelana Que não me agrada tanto assim Eu gosto dessas pinturas assim Com essas marcas Esses pontos assim De tinta Do esmaltado aqui Certo? Então é isso aí galera Um Roche Recomendadíssimo Muito bom Roche Pra mim é um dos melhores Atualmente do mercado nacional Recomendo vocês a compra Tranquilo? Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Acompanhe as nossas reviews aí Qualquer dúvida que vocês tiverem Deixe aqui nos comentários Qualquer pergunta Eu vou estar ajudando vocês Vou estar respondendo Eu sempre respondo a todos Podem me mandar inbox também no Facebook E é isso aí galera Até uma próxima review Um grande abraço Até mais Um grande abraço Um grande abraço